O livro de hoje começa com uma pergunta, talvez polêmica. Como viver o cristianismo prático num ambiente hostil à sua fé? E mais, fazer isso sem se vitimizar. O que temos para hoje, Sancho Zidocineias, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota de Chatesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo dos aspectos elencados pelo Longshot, um deles é o Cristianismo, e por isso no quadro aqui, em 5 minutos, nós tratamos vários livros que tratam da cosmovisão cristã. E dessa vez, mais um livro do pastor José Alves, um lançamento agora, de 2022. Herdeiros do Reino é um livro que vai estudar um outro livro, o livro de Daniel. Analisando esses episódios fantásticos que aparecem, como A Cova dos Leões, Três Amigos na Fornalha Ardente, Daniel decifrando os sonhos de Nabucodonosor, Código na Parede, para Abel Sazar, todas as profecias que aparecem ali são interrelacionadas com o Apocalipse, interpretados aqui. Como vivenciar esses momentos de muita pressão e continuar sendo fiel? Além desse aspecto, é mostrar a importância do momento ordinário. Como cultivar um relacionamento saudável com Deus nesses momentos, é tão importante enfrentar uma mente de grande tensão. Essa, na verdade, vai ser uma ideia introdutória para os 20 capítulos seguintes. É uma perspectiva muito realista de como iniciar a fé e como lidar com a esperança, com a desilusão. Sem romantizar a fé e, ao mesmo tempo, sem diminuir o poder do sobrenatural. Bate muito se ver uma questão de descrença, às vezes até mesmo de ateísmo, como se fosse o fim do mundo. E, na verdade, você, ao invés de ficar criticando o outro, não está avivando os detalhes. Esse é o seu relacionamento com Deus. Tocando ali como esse momento que ocorre é extraordinário, como padrões nos quatro companhias. E eles tinham no ordinário, influenciam para esse momento. E aí, o ordinário em vários aspectos. Na vida pessoal, no cuidado com o corpo, na forma como eles enxergavam a Deus, na forma como eles se relacionavam com Deus. Como eles expressavam a sua fé, ou vivenciavam a sua fé com outras pessoas descrentes. Como a jornada cristã acaba sendo um exercício no ordinário. Marrando isso no final com a passagem de Daniel 9, 23, que é a forma como também eu vou encerrar esse vídeo. Eu acabei resumindo em cinco grandes tópicos essa obra. O primeiro ponto que ele destaca de todo o livro de Daniel é reconhecer a soberania de Deus. Entendendo que ele é o senhor de tudo, mas que na sua vida você tem que permitir que ele seja o senhor. As suas escolhas sejam pautadas de acordo com o que ele orienta. É muito interessante como ele desenvolve a questão da autonomia dentro do relacionamento cristão. A infidelidade, mas não é simplesmente o fato de que eu possuo uma regra, um princípio e eu quebro com ele. Qualquer processo de infidelidade para com Deus é, na verdade, a perda dessa percepção da soberania divina na minha vida. É o grande cuidado, muitas vezes, dessa questão do livro de Daniel. Porque eu mudo uma coisa ou outra, eu sigo. E eu sigo cumprindo, só que do meu jeito. E aí o segundo ponto é justamente mostrar que, assim como Daniel e os amigos estavam num cativeiro pagão, nós estamos inseridos em um mundo, em uma sociedade, em um planeta, no caso, que é hostil a essa vivência. Onde tudo contribui para a luta de outras coisas por essa soberania na nossa vida. Inclusive nós mesmos. Terceiro aspecto. A importância de você conhecer os seus princípios, de fato, aquilo que rege a sua vida. Como muitas vezes colocamos muito o ponto de, ai, que o cristão é perseguido. Como é muito mais perigoso você mesmo abrir mão dos seus princípios do que a perseguição em si. Para isso é necessário, aí sim o quarto ponto. Entender o momento da história em que nós vivemos. E aquilo que está por vir, como isso altera a nossa percepção sobre Cristo, sobre o nosso relacionamento, as nossas prioridades. E especialmente nos auxilia, assim como Daniel faz antes do processo da copa, né? Protestar pacificamente através do cumprimento dos seus princípios. Especialmente de um amor genuíno e prático em relação ao próximo. O último aspecto está bem presente no último capítulo de Daniel e às vezes não é muito lembrado, não é muito mencionado. Porque não é uma parte histórica, né? É a parte profética. Tem um momento que o anjo faz uma declaração de amor do próprio Deus para Daniel. Quando entendemos o quanto Deus nos ama, nós somos chamados a amá-lo e amar os outros na mesma medida, na mesma proporção do amor dele. Isso não só nos ajuda a sermos fiéis, mas nos ajuda a sermos coerentes e a olharmos o próximo com maior benevolência. A entender que nós somos herdeiros de um reino que não acaba aqui. E é justamente essa passagem de Daniel que eu mencionei no início. Há uma frasezinha do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Batista, que o pastor Jesus não usa aqui, diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor que guarda os mandamentos, os princípios, como Daniel e seus amigos. E tem a fé de Cristo, tem o amor prático de Cristo. Ele sim é herdeiro de um reino de amor eterno que está por fim, mas que nós podemos experienciar ainda hoje, mesmo em pernas estrangeiras. Como você vai viver a sua vida depende simplesmente de qual reino você quer ser herdeiro. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esse é o nosso comentário dos 5 minutos desse mês. Se você já teve a oportunidade de lê-lo, comenta aqui embaixo, compartilha um pouco da sua leitura. Se você ainda não leu, mas já ouviu em algum lugar, coloca aqui também. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link para ter acesso a ele. É um ótimo livro para você usá-lo como estudo mesmo e lendo cada capítulo junto com as passagens bíblicas e fazendo como estudo, meditando, pensando em cada um dos aspectos ali levantados. A gente se encontra sexta-feira para conversar sobre literatura mais uma vez. Enquanto isso, gostando de sair da biblioteca e ver muito além dos ruins de vento. Valeu!